Ó, vamos para Paranaíba? Porque lá também o bicho pegou, hein? O homem foi assassinado. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Israel Poliano Machado da Silva, 36 anos, foi assassinado dentro de sua casa, no bairro Jardim Primavera, por volta das 19h30 de sábado. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada pelo grupo de pomeiros a comparecer em uma residência no bairro Jardim Primavera, onde teria uma pessoa alvejada por tiros. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o homem, já conhecido no meio policial, por possuir extensa ficha criminal e estar sendo monitorado pela justiça através de tornozeleira eletrônica saindo da residência, possivelmente com uma arma de fogo na cintura. Foi dada a voz de abordagem ao mesmo que não acatou, subindo em sua motocicleta, uma Honda Bis, e saiu em alta velocidade. Foi novamente dada a ordem para que parasse, e o mesmo colocou a mão em sua cintura, olhando para trás, surgindo ali uma ameaça aos policiais, momento em que foi efetuado um disparo no intuito de cessar a fuga e a ameaça. Mesmo após isso, continuou fugindo, tomando rumo ignorado. Na residência, a esposa da vítima, mulher de 26 anos, informou aos agentes que no momento dos disparos estava tomando banho, e logo após teria ligado para o homem que os policiais viram saindo da casa para que lhe ajudasse a socorrer o seu esposo, que teria sido alvejado com vários disparos, não sabendo dizer ao certo por que o homem fugiu da polícia, fugiu ali do local. Ao entrarem no imóvel, os policiais depararam com Poliano ao solo alvejado. Segundo relatos, um indivíduo de estatura baixa, trajando de camiseta preta, entrou a pé na casa e efetuou vários disparos, e após isso saiu correndo do imóvel, tomando rumo ignorado. O óbito foi confirmado pelos bombeiros. Diante dos fatos, a polícia civil, juntamente com a perícia técnica, foram acionados a comparecer ao local. A perícia, encontraram ali nove cápsulas deflagradas no local ali dos disparos. Poliano tinha uma ficha extensa na polícia, e era conhecida aí, figurinha conhecida. Agora a polícia segue investigações aí para localizar o autor do crime, e não descarta nenhuma possibilidade. e não descarta nenhuma possibilidade.